Uma honra ter você aqui comigo e já começo te perguntando o seguinte sobre o disco desse episódio, me viu? Na época do lançamento você disse o seguinte para o jornal A Folha de São Paulo Sinto que estou mais agressivo do que no primeiro disco, mais questionador, mas meu discurso não é de exclusão, é de inclusão Vamos comentar? Sim, na verdade em 2002 estava rolando muita discussão sobre união e separação E a gente viveu, principalmente aqui no Rio de Janeiro, uma cidade serzida, onde morre asfalto em algumas localidades está muito próximo E aí a parte de exclusão, às vezes ela é pautada somente por uma cerca, por um sistema de segurança E a proximidade é muito grande Então achei que devia usar esse disco para falar de que a gente não quer uma sociedade separada A gente não quer viver de forma apartada, a gente quer viver junto E você escolheu como título do seu segundo disco, Declaração de Guerra Uma frase forte, né? Forte Diz muita coisa Quando eu ia fazer as entrevistas na época, eu sempre dizia que embora a minha declaração fosse de guerra, o meu desejo sempre foi de paz E as músicas que tem dentro desse vinil deixam isso muito claro Era mais uma chamada para um diálogo para que a gente não precise se degladear E aí ele nasce em canção É o grande Otelo, né? É Mas o pai é a mãe dele? Não, a mãe é a mãe, mas é um homem Não entendi É simbologia Não parece coisa de cavalo marinho Simbologia Simbologia